Sejam bem-vindos a mais uma aula, me perdoem pela voz rouca e fanha, estou me curando de uma gripezinha que não é covid, graças a Deus, e hoje a gente vai falar de processamento de snare vamos trocar várias ideias aqui sobre snare, porque o snare é uma coisa que muita gente tem dúvida muita gente tem dificuldade, e o snare é uma coisa que às vezes dá um trabalhinho, conseguir chegar em um nível legal e você tem que entender que cada gênero tem uma cara específica de snare se você produz bass house, tech house é de um jeito, se você produz glitch hop, hip hop é de outro o snare tem importâncias diferentes, no Psytrance, no Progtrance, no Zenonesc, ele é uma coisa mais sutil então muitas vezes, até no Zenonesc, o snare é bem suave, ele é bem futurista às vezes ele é um laserzinho, ele é uma percussão pequenininha eu até gosto de ter um snare mais agressivo, de Psytrance, porque ele dá muito peso para a música como por exemplo, esse aqui, é um sample da Future Phonic basicamente, é um white noise, isso aqui é quase um hi-hat, né? se ele fosse mais curtinho, seria um hi-hat ele é bem filtrado nas frequências agudas aqui, né? e isso faz com que o snare se encaixe bem com o kick bass aí do Psytrance que vão ocupar grande parte do espectro mas, eu achei que esse snare aqui eu queria que ele fosse mais potente, sabe? porque eu estou vindo de um, por exemplo eu queria mais potência nele primeira coisa que eu vou colocar nesse snare aqui é uma coisa chamada Hard Clipping que é um tipo de limiter que a gente usa mais na masterização o Hard Clipping, tem Hard Clipping e Soft Clipping diferente de um limiter tradicional o Hard Clipping, ele gera muitos harmônicos na sua onda então, o Limiter tradicional, ele tem a característica de ser transparente tem aqui algumas imagens então, por exemplo aqui, ó, sinal original, beleza? aqui, Soft Clipping o que o Soft Clipping faz? ele primeiro atenua um pouco os transientes e daí ele dá aquela clipada então, eu tenho o Hard Clipping que ele vai passar o facão e quando ele passa o facão ele enquadrada a onda quando ele enquadrada a onda ele vai gerar harmônicos artefatos então, isso aqui é uma coisa que se usa bastante na masterização porque ele gera esse punch essa distorção gostosa uma distorção legal eu posso trabalhar com Hard Clipping de inúmeras maneiras tem plugins específicos pra isso eu posso atingir o Hard Clipping direto no meu Glue Compressor a imagem tá ruim aqui tá horrível, né? essa imagem nossa, tá pequenininha tem plugins que vão me permitir o Hard Clipping ou o Soft Clipping até no compressor se eu pegar o compressor e aumentar bastante o input ele vai gerar esse efeito de Soft e Hard Clipping tem algumas saturações que vão fazer isso também e é claro tem plugins como por exemplo esse aqui Standard Clip talvez seja o mais utilizado e mais conhecido a galera tá usando muito na masterização principalmente um outro é o cadê? o T-Racks esse aqui galera, eu uso bastante são plugins pagos mas esse aqui também tem alguns gratuitos que pra Mac eu nunca encontrei nenhum mas pra Windows tem tem uns gratuitos aí você dá uma pesquisada esse aqui são os Free Plugins então são plugins que basicamente eles vão limar os transientes eles vão segurar muito a dinâmica ao mesmo tempo em que eles geram distorção harmônica no Logic eu descobri recentemente que esse plugin aqui que é um plugin novo das novas versões do Logic ele é um multi-pluguin aqui tem várias coisas mas aqui ele tem esse Hard Clipping e Soft Clipping Soft Limiting e aí eu soquei um Hard Clipping nesse Snark olha só o que aconteceu tudo bem ganhou um pouco de volume a gente tá percebendo isso mas ele puxou harmônicos aqui pra trás também deu uma boa engordada depois disso uma leve equalização aqui aqui é mais pra tirar o excesso de graves e alguma coisa que você não tá muito contente talvez um pouquinho de ressonância mas no caso vou deixar assim mesmo e aí eu coloquei um compressor bem agressivo esse compressor aqui é do tipo FAT é um compressor que emula o 1176 então tem várias emulações aí de 1176 ele é bem rápido bem rápido e eu dei uma boa shapeada aqui com uma redução de ganho de 3, 4 dB threshold 3 o ataque 20 milissegundos segurando até um pouco o transiente e o release 86 achei bom só pra dar uma segurada uma controlada na dinâmica mesmo ficou mais punch e aí uma equalização agora com um equalizador que é um analógico que é uma equalização mais de de balanço tonal de ajuste tonal que é onde eu vou evidenciar mais os agudos ou tirar nesse caso aqui eu dei uma puxada nos agudos aqui com um shelf esse aqui é o Dangerous Box é um EQ bem clássico a diferença beleza e aí através de canais de retorno que é a mesma coisa que no Ableton eu vou colocar aqui eu já ensinei em outras aulas esse reverb eu coloquei aqui um reverb que é o short e o Very Small dois reverbs bem curtos e no próprio canal coloquei aqui um reverb plate bem pouquinho para dar uma complementada na nossa textura esse mesmo hard clip eu coloquei no meu baixo para ele ficar cabuloso olha a diferença desse snare sem os processamentos e com os processamentos ah, tudo bem tem uma diferença de volume mas bem mais brilhante a gente vai preencher do 3D ó então essa é uma sequência boa para você colocar no snare esse aqui é que nem tanto se você achar que está precisando de peso você pode colocar um hard clipping um EQ porque o EQ depois do hard clipping porque ele gera harmônicos aqui para trás então às vezes você vai precisar dar uma limpada depois um compressor para dar aquela ajustada potente na dinâmica um equalizador nesse caso aqui eu usei o Dangerous e depois reverb em bus canal de retorno é isso me perdoem novamente pela voz eu não poderia deixar de subir a aula hoje para vocês espero ter ajudado com alguns insights estamos juntos e vamos para cima e vamos para cima e vamos para cima